Música Frezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por sua sintonia. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. É, no seu trabalho missionário, a igreja procura cuidar da casa comum. Esse é o nome que nós damos, né? Quando falamos da casa comum, estamos falando de todo o universo, todo o planeta Terra, toda essa criação belíssima que Deus fez, né? Que nós devemos cuidar com zelo, com responsabilidade, com carinho. E é claro, cuidar de modo particular do ser humano. E assim nós vamos testemunhando o reino de Deus, rumo à plenitude. Hoje, dia 7 de outubro, nós celebramos Nossa Senhora do Rosário. Peçamos a intercessão de Nossa Mãe, que ela nos inspire em nossa vocação de evangelizar. Vamos agora nos preparar para receber a bênção do Senhor. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. E abençoai a água criatura vossa. Que ela seja assinada a vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, as casas e objetos de piedade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Música Amém. Amém.